Visto por muitos como uma figura exótica, em 1989 surge pela primeira vez em rede nacional com uma mensagem ultranacionalista e um bordão que o deixaria bastante famoso no Brasil inteiro. O meu nome é Enéas. De origem humilde, ascendeu socialmente e intelectualmente, mostrando ter um QI muito acima da média. Agora, se o gente precisa de um ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. Desculpem os líderes do PT, mas sua excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica. Veja o senhor, de deterioração termodinâmica progressiva. Eu me impressiono com as suas expressões, são realmente muito curiosas. Muito obrigado, eu passei a vida estudando o senhor. Possuindo um currículo e um vocabulário invejáveis, lançou sua candidatura à presidência da República e com menos de um minuto de duração na propaganda política, deixou sua marca nos anais da história. Nasce uma nova sociedade onde não há mais lugar para esquerda nem direita. Só um caminho a seguir da ordem da verdadeira justiça social. Meu nome é Enéas. Na época foi ridicularizado por culpa da mídia e de uma antiga cultura que priorizava a aparência e não o conteúdo das suas palavras. A candidatura em Enéas é assim mais ou menos como um voto cacareco, um voto de protesto. Não é promessa, é desconto. Desconto em geladeira, desconto em fogão, desconto em lava-louça, desconto em lava-roupa, desconto em toda a linha Brastemp. Meu nome é Brastemp. Trinta anos depois, com o avanço da internet, pessoas puderam ouvir com calma as suas ideias, propostas e alertas. Assim, ele deixou de ser visto como uma figura estranha e passou a ser chamado de o melhor presidente que nunca tivemos. Eu darei um exemplo à nação de firmeza e segurança, fazendo recender no povo a chama da satanía e da confiança na pátria. Meu nome é Enéas. Ou talvez você tenha confundido um dos maiores gêneros do Brasil com louco desvairado, porque é isso que os ignorantes fazem. Ingressou então na escola de saúde do Exército, onde se grantou o terceiro sargento, auxiliado e a licenciada. Uma vida difícil que provou que o brasileiro nascer em qualquer lugar do país, pode alcançar grandes postos na sociedade. Com a hora de segurarmos na mão a tocha olímpica de uma grande corrida, que faremos todos nós, juntos, tendo como única meta a salvação da nossa pátria. O Noronha de Medicina, de 1965, tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado em um dia de batemata. No tempo do Enéas Carneiro, não tinha milhas sociais, com 5 segundos ele foi muito longe. A verdade é que o doutor Enéas talvez fosse a pessoa que mais acreditava no Brasil que o meu nome é Enéas. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de previsão de 1989, tornou-se sério com a frase de o seu nome é Enéas. O Enéas foi um homem do futuro, né, que nós perdemos a chance de dar-lhe o devido tratamento que ele merecia. Enéas dá luz à eternidade. Da Luz à Eternidade é um quadro criado por mim, onde eu produzirei documentários contando a história de maneira resumida, de pessoas que deixaram sua marca quando estavam em vida e se tornaram inesquecíveis. Se vocês gostarem, nós podemos fazer toda semana. Que tal? Hoje falaremos de uma pessoa muito especial que é lembrada com todo carinho e respeito. De família pobre, morou em favela e mesmo com tantos obstáculos, se tornou um dos maiores médicos do país. Fora sua carreira militar, suas aulas, palestras e livros lançados. Sim, nós estamos falando de Enéas Carneiro. Mas antes de continuarmos, é válido lembrar que o like fica a sua preferência se você achar que todo esse trabalho de pesquisa, roteiro, gravação e edição merecem o seu joinha. E o sino de notificações é serventia da casa. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade de Rio Branco, no Acre, em 1938. Ele perdeu o pai aos 9 anos de idade, sendo obrigado a trabalhar muito cedo para sustentar a si mesmo e também a sua mãe. Por muito tempo, eles comiam apenas farinha e café, pois chegaram ao ponto de viverem em grande miséria. As coisas só melhoraram um pouco quando eles foram para a cidade do Rio de Janeiro em 1958, quando ele foi para a escola de saúde do exército. Em 1959, formou-se terceiro sargento, sendo o primeiro lugar de sua turma. Ele prestou oito anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército. Onde auxiliou diversos médicos em mais de 5 mil anestesias e, inclusive, foi condecorado por isso. Em 1960, iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Nessa época, ele trabalhou numa construção civil como apontador de obras. Ele também foi tradutor de inglês e chegou a trabalhar em um açougue. Ah, e também foi office boy. Em fevereiro de 1962, prestou o vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, curso de licenciatura em Matemática e Física. Ele foi aprovado em primeiro lugar na Universidade do Estado da Guanabara. No mesmo ano, iniciou a atividade como professor dessas disciplinas, preparando outros alunos para vestibulares. Como estudante, manteve-se afastado de qualquer atividade política, embora manifestasse alguma simpatia pelo marxismo e pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Mas amadurecendo, viu que suas convicções estavam distantes daquelas ideologias, optando continuar a ser um conservador. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, com acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção e é dono. A prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Se o assunto do ponto de vista teórico é belíssimo e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico e assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Em 1965, formou-se médico e pediu baixa no Exército. Em 68, ele se formou em matemática e física, ampliando ainda mais o seu currículo brilhante. Especializado em cardiologia, de 75 a 83, passou a ministrar um curso de eletrocardiografia na cidade do Rio e em São Paulo. Em 76, após defender uma belíssima dissertação, se tornou mestre em cardiologia. Em 77, publicou o livro O Eletrocardiograma, obra que alcançou grande reputação nos meios acadêmicos e, inclusive, foi adotada por diversos cursos universitários no país inteiro. O livro fez com que Enéas se tornasse o principal palestrante brasileiro sobre a temática, onde milhares de médicos pagavam para ter as suas aulas. Quando o complexo QRS está positivo, tanto em D1 quanto em AVF, quando existe a positividade em D1 e AVF, nós podemos afirmar que o eixo elétrico está nesta região aqui. Lembram? Estou repetindo para tirar a poeira, né? Nesta mesma época, abriu um consultório médico no Rio de Janeiro e, em 1980, ingressou através de concurso público no Hospital do Câncer e no Inamps. Mas nem tudo na vida de Enéas foi um sucesso absoluto. Na vida amorosa, ele não foi tão bem sucedido como foi nos estudos. Passando por três casamentos e todos acabaram em divórcio. O lado positivo é que desses três relacionamentos vieram as suas três filhas. Bom, e como Enéas foi parar na política? Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. Revoltado com a situação que o país se encontrava e movido por um forte sentimento nacionalista e patriota, Enéas decide fundar o PRONA, Partido da Redificação da Ordem Nacional, e se candidatar a presidente da república em 1989. Órfão de dez anos, morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não vi a miséria pela janela. Ela estava dentro de casa. Passei fome. Hoje, professor de cardiologia no Rio e em São Paulo, tenho formação científica e humanística. Meu nome é Enéas. O seu tempo na propaganda eleitoral gratuita era de apenas 15 segundos. Seu curtíssimo programa era feito com uma fala rápida e um discurso inflamado e nacionalista, terminando sempre com aquele bordão famoso que todos nós conhecemos. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Apesar de toda a jogada maldosa de muitos jornalistas e do pouco tempo de propaganda eleitoral, o então desconhecido político conquistou mais de 360 mil votos. Pra uma época sem internet, com apenas 15 segundos e ainda sendo difamado pela grande mídia, cá pra nós é muita coisa. O que é carreira política? É a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. É o paraíso da incompetência. É por isso que estamos nesta situação de desgraça, miséria cultural e falta de esperança. O programa eleitoral é um fantástico show de mentiras. Os candidatos mentem com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. O senhor deve estar curioso em saber por que eu falo tão depressa. É porque, enquanto os candidatos do congresso têm até 11 minutos, eu só tenho 15 segundos. A distribuição do tempo aqui é semelhante à distribuição de renda no país. Compare o seu salário com o dos políticos. Brasília, beleza de projeto. Cidade construída para os políticos desfrutarem do luxo do congresso e das habitações funcionais. Enquanto o povo que trabalha vai dormir em Samambaia, Ceilândia e sei lá onde. Eles querem a miséria bem longe. Os candidatos já estão negociando cargos. Um será ministro do outro. Se eu ganhar, nenhum deles participará do meu governo. Se eu perder, não quero cargo nenhum, porque sei que vai ficar tudo como está. E, se o senhor é pobre, vai continuar passando fome. Meu nome é Enéas. Ele voltou à disputa eleitoral somente em 94, quando novamente se candidatou a presidente. Dessa vez, seu tempo na propaganda eleitoral gratuita e também no rádio cresceu um pouquinho mais. Hoje eu vou fazer uma pausa para reflexão. Na semana passada recebi, através de fax, um comunicado da firma Toledo e Associados, empresa que trabalha com pesquisa de opinião pública. Vejam, senhores, o resultado. Encontro-me em terceiro lugar em São Paulo, com 7,2% das intenções de voto, com o dobro daquele que está em quarto lugar, o ex-governador de São Paulo. Curiosamente, também através de fax, recebi o jornal Correio Brasiliense, de 11 de agosto, que publicou uma pesquisa feita pelo Instituto Soma. Vejam o resultado. Encontro-me em terceiro lugar também, com 6%, o dobro do quarto colocado, o ex-governador do Rio de Janeiro. Agora, para tirar dúvidas, faça o senhor mesmo sua própria pesquisa, com os seus vizinhos, nas filas de ônibus, nos mercados, e o senhor terá uma surpresa. Meu nome é Enéas. Manifestando-se contrário aos ventos privatistas e globalizantes da sociedade moderna e às concepções neoliberais de gestão econômica, enfatizou a necessidade de um Estado técnico, forte e intervencionista, capaz de promover uma intervenção macroeconômica energética e de implementar uma política de redistribuição de renda no país inteiro. Todo o seu plano de governo foi publicado num livro chamado Um Grande Projeto Nacional. No dia 29 de agosto, na segunda-feira da semana que vem, estarei em São Paulo, lançando no Hotel Danúbio, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 1099, às 5 horas da tarde, um livro intitulado Um Grande Projeto Nacional. Em seu livro Um Grande Projeto Nacional, Enéas critica várias privatizações, como a privatização da Vale e das telecomunicações. Sua alienação é inconstitucional. Não há valor para elas, as ações da empresa. E se houvesse, esse valor estaria acima de 2 trilhões de dólares. E muito mais quando se levam em conta cenários do comércio mundial diferentes do absurdo de hoje, em que não se dá valor às riquezas naturais. Também em seu livro, Enéas critica o neoliberalismo. Mais à frente, no mesmo livro, Enéas alega que o Estado defendido por ele e seus aliados é um Estado forte, técnico e intervencionista. Nas eleições de 94, ele foi o terceiro mais votado, com mais de 4 milhões de votos, ficando atrás somente de Fernando Henrique Cardoso e Lula. Tudo isso sem internet e com a perseguição da mídia. Preocupado com a situação que o país se encontrava, em 96, Enéas lança a cartilha com o nome O Brasil em Perigo. A cartilha prega a ruptura com o sistema financeiro internacional e a instauração de um governo forte, nacionalista e interventor, como solução para todos os problemas brasileiros. A cartilha foi escrita por Enéas porque a grande mídia tentou a todo custo o ridicularizar, e seu horário na propaganda política era muito curto para que ele pudesse expor com mais detalhes os seus alertas. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. O conteúdo dessa cartilha é bem simples e didático, com desenhos e ilustrações que prendem a atenção do leitor. Apesar da grande riqueza de vocabulário do doutor Enéas, ele preferiu escrever a cartilha de uma forma muito simples, que até uma criança poderia compreender o conteúdo da mesma. O que tornava a leitura interessante e prazerosa, apesar do sério conteúdo que causava preocupação em quem lia e entendia. Apesar de ter sido escrita há mais de 20 anos atrás, o conteúdo da cartilha parece ser mais atual do que nunca. Diferente do que muitos pensam, a cartilha não pregava um Estado totalitário, como os governos socialistas fazem, mas sim um Estado forte. Enéas foi comparado a ditadores porque ele foi mal compreendido e também por sofrer uma certa manipulação por parte da mídia, que tentou a todo custo sujar a sua imagem. Será que o senhor quer ganhar pela inceticidade, pelo exotismo, por essa certa insolência com que o senhor faz a sua propaganda? Insolência não. Eu tenho apenas contundência. Eu o trato com todo respeito. Em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal. Apenas existe contundência, convicção de quem fala. Nós somos analistas de política e não conseguimos enxergar esse otimismo do senhor. Aparentemente, pelo menos, o senhor não tem a menor chance de se eleger. Os senhores são analistas de política. É um direito que os senhores têm de pensar que eu não tenho chance nenhuma. É um direito que os senhores têm. E o direito que eu tenho, ninguém me tira de acreditar no processo. Eu não estou falando para os senhores. Os senhores são apenas o meio através do qual eu falo para a massa. O que me interessa é conquistar não os senhores, com todo respeito, é a população. Enéas pregava um Estado com poucos impostos. No entanto, ele acreditava que o Estado precisava ser forte para impor ordem e respeito. Assim como acontece em países de primeiro mundo. Eu conheço o assunto. Eu digo o senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que, suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo o senhor, o senhor dizia assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo o oceano, eu vejo o barco, a deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. A senhora acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo. Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido. Porque eles defendem. O Japão se defende. Os Estados Unidos se defendem. A Inglaterra se defende. A Alemanha todos se defendem. Naquilo que é estratégico para eles. Então, nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Quando nós vendemos o nosso manganês, nós estamos entregando tudo, nós estamos abrindo mão de uma reserva estratégica. Foi comprovado que a maioria das pessoas que leram a cartilha cogitaram ou votaram em Enéas nas eleições de 98. Com cerca de mais de um milhão de votos, Enéas ficou em quarto lugar no pleito eleitoral de 1998, que foi vencido por Fernando Henrique Cardoso, que se reelegeu. Esse foi um dos períodos que Enéas mais tentou alertar o povo brasileiro sobre o interesse mundial na Amazônia. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão por que se fala tanto no exterior, na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa, vamos defender o que é nosso, vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. A despeito de ter declarado em 1990 que não se candidataria a nenhum outro cargo eletivo a não ser a presidência da república, em 2000 ele se candidatou à prefeitura de São Paulo, mas não foi bem sucedido. Teve apenas 3,5% dos votos válidos, enquanto Paulo Maluf e do Partido Progressista e a Marta Suplicy do PT passaram para o segundo turno. E aí a candidata petista venceu. O PRONO é o único partido que tem a palavra ordem no seu nome, e é essa ordem que esse eleito eu porei na administração de São Paulo. Candidato a prefeito, meu nome é Enéas, 56. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos e vou, quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das três, senhora, se eu gosto. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo e os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe. Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira, uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Sou professor de cardiologia e vivo do meu trabalho. Nunca tive e não tenho nenhum cargo político. Porém, ordem na casa. Sou candidato a prefeito. Meu nome é Neas 56. Nas eleições de 2002, ele elegeu-se deputado federal por São Paulo, com a maior votação da história, quase 2 milhões de votos. Assumiu o mandato em fevereiro de 2003. Sou candidato a deputado federal. Meu nome é Neas 56 56. As pesquisas já confirmaram que eu serei o deputado federal mais votado na história do Brasil. Muito obrigado aos meus eleitores de São Paulo. No início de 2006, passou a enfrentar graves problemas de saúde. Primeiro, ele foi acometido por uma pneumonia e depois passou a enfrentar uma leucemia aguda. O tratamento quimioterápico a que se submeteu para combater o câncer lhe fez perder a barba, uma das suas principais marcas. Desistiu de concorrer à presidência da república, talvez por conta da doença. Mas ele chegou a sair candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados e foi reeleito. Em outubro de 2006, ele teve 387 mil votos. Sou deputado federal. Com barba ou sem barba, meu nome é Neas. Após ter desistido do tratamento contra o câncer, em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, Enéas Carneiro faleceu em sua casa. O seu último pedido foi para ser cremado e que suas cinzas fossem jogadas na Baía de Guanabara. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos. Na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos. Quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Sua matéria se foi, mas o seu legado continua mais vivo do que nunca. Lamentavelmente, muitas pessoas só conseguem enxergar o brilho de uma estrela porque ela está distante. Talvez foi isso que aconteceu com a Enéas. O seu brilho era tão intenso que cegava os mais ignorantes, invejosos e manipuláveis. Por trás daquela voz poçante existia um olhar meigo de um ser humano que era sincero em suas convicções. Com certeza um homem à frente do seu tempo e outro igual. Quem sabe daqui a uns 100 anos ou talvez nunca. Talvez o Brasil não mereça. Se a internet fosse popular nas décadas de 80 e 90, muito provavelmente ele teria sido eleito. Ou talvez não, pois a maldade e a ignorância são atemporais. Mas ainda assim ele teria pelo menos uma disputa eleitoral justa. Antigamente, muitos o olhavam como uma figura estranha. Hoje é visto com carinho, respeito e saudade de uma coisa que nunca vivemos. Até seu estilo barbudo, que era visto como inadequado para a época, se tornou moda nos dias atuais. Hoje, ele não pode ouvir nossos pedidos de desculpas e, tampouco, cheirar as flores que gostaríamos de lhe dar. Mas, todas as vezes que sentimos um arrepio ao ouvir o bordão Meu nome é Enéas e compreendemos o conteúdo da sua mensagem, um grande objetivo que ele tanto desejava foi alcançado. A proliferação de um sentimento nacionalista e de amor à pátria. Eu sou o Júnior Lutero e essa foi a história de Enéas Carneiro. Da luz à eternidade. E a história de Enéas Carneiro e essa foi a história de Enéas Carneiro. Enéas Carneiro e essa foi a história de Enéas Carneiro. Enéas Carneiro e essa foi a história de Enéas Carneiro.